A revanche, capítulo inédito, amanhã, 8h30 da noite. 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 O churrasco do futuro, vamos ver. A revanche, capítulo inédito, amanhã, 8h30 da noite. A revanche, capítulo inédito, amanhã, 8h30 da noite. A revanche, capítulo inédito, amanhã, 8h30 da noite. O churrasco do futuro, amanhã, 8h30 da noite. O churrasco do futuro, amanhã, 8h30 da noite. Mergulho para o futuro Estas são as videocassetadas da primeira parte Daqui a pouquinho tem aqueles que são da Pura É, ginga do pau que tomam da Pura depois Daqui a pouco tem ginga Pura Olha essa aqui agora Olha essa aqui agora, olha aqui atrás Olha aí, outra nacional Raimundo Lima mandou essa aqui, ó Ceras Inéditas e A Viagem É o capítulo de hoje O Espírito de Porco do Alexandre é pronto a mais uma Olha o que ele faz com a motoca Solta o homem Quem tá soltando hoje? É o Carlão e o Marcelão, é o casal Olha o que ele vai fazer, olha lá Solta a bola, isso aí Bota lá na punta dele, olha lá O cara chacoalha o cara Olha o jeito de socorrer que legal, olha O cara tá com algum problema Olha o que o cara faz agora com ele, quer ver? Chacoala o cara que nem espantado de Rosal Olha lá, vem pra cá, vem pra cá É pra não ser atropelado, olha o louco Cada vídeo cacetado Se você tem uma vídeo cacetada como essa Mande para o Teto Costa O popular Boca de Fogão Ele recebe a sua vídeo cacetada Examina direitinho Você recebe a pinta de volta E se ela for selecionada 250 mil cruzeiros reais Agora pra tomar o dinheiro do Nelson Morisono É brincadeira, meu Mas o prêmio melhorou É 2 milhões de cruzeiros Grande Nelson do Angeló Olha aí, a melhor vídeo cacetada do semestre Com um carro zero quilômetro Vamos aonde? Vamos aonde? Vamos aqui pra essa aqui, outra nacional Nova Friburgo Álvaro Dubini Olha, meu Ah A Hortência foi comemorar lá no bar do Zé Vitor A festa do campeonato Olha no que tem Olha o barman, meu Barman tá querendo o caçulinha de finiano, quer ver? Presta atenção no barman Só o que, quer ver? O barman Tem barman e bar mal Olha o que vai fazer agora, quer ver? Porra, bicho, olha lá Olha a cara do ar Olha lá É de sacanagem, hein A Hortência, o sofrinho dela Olha, bicho, vê que o cara vai explicar Brincadeira, o cara vomitou no cara, bicho Ô, louco Essa senhora é essa aqui, ó Da Alemanha é essa aqui, ó Domingão e Família Olha o que o ser humano é capaz Só pra não levar a sogra pra rodoviária Olha o que dá Solta aí Olha aí, ó Olha o tamanho da carrematona Olha o tamanho da criança Os meninos já sentiram Nunca mais vão mexer com esse brinquedo, ó A velha vai O que ela vai fazer? Não, não vai fazer nada, não Manda ver aí, madame Masta pra galera quem é a senhora Isso É uma volta aguda, pesada Olha aí Eita Olha aí Essa vai pra festa de São João e Caruaru Olha o que é o chamado pentelho Esse é o Tomou a primeira na cabeça Não contente Ele vai fazer o que é agora? Olha aqui O outro é pentelho Brincadeira, o que é que é que é matar ele? Onde é bicho? Sacanagem Estas são as videocassetadas da abertura do nosso domingo Esse é o oferecimento de diálogo Meu amigo, eu sei que quer chegar no pagode Faz muito jogo Toma cuidado, hein? Conheço o amigo Vai voltando pelo Valderrama Isso é incrível Olha o novo corte do macaco Olha o novo corte do macaco O macaco, perdoe a nossa falha Olha agora de bombeiro Apagar o fogo da chita Vamos lá Olha o pique do macaco Aqui tá Olha aí Olha aí Olha aí o churrasco agora Olha Que O macaco desse, meu Vai, vida Olha aí Mostra como é que tá aí o gaúcho Não abre mais a boca Examina aí Porra, bicho, ó lá E agora vai do que? Carteiro, olha aí Vai entregar o bolão Cuidado com o postão aí Segura Cuidado Porra, bicho, ó lá Esse botão que pega o carro É coisa de louco Olha o macaco desse Vai lá Chegou Porra, bicho Macaco é demais Vai rodando o pneuzinho aí Vai E corre atrás, bicho Vai Olha o pique do macaco Olha lá Faz o peçolinha na praia Olha lá A roupa do peçolinha E em nome de Jalô Você curtiu as vídeo Cacetadas Aqui no Domingão Hoje mais cedo Porque daqui a pouquinho Começam Fantásticos São 7 e 28 E em seguida Você tem O bolão do pausão Depois Calma Que vai O bolão do peçolinha na praia Você tem O bolão do peçolinha na praia Eu tenho Eu tenho Eu tenho Vem babaca, sempre babaca. Qual amor constrói? Qual amor constrói? Obrigado!